Atenção, chão culminado! Meu nome é Priscila, também conhecida como Pri. Eu tenho um canal no YouTube não tem muito tempo, acho que tem uns dois anos. Meu nome é Johnny Benshin, eu tenho um canal chamado JB Sniper, que originou do meu nome, JB, de Johnny Benshin. Sou apaixonado, como o próprio nome já diz, pela classe Sniper. E assim, o que a gente fez mesmo para se preparar para dublar foi um bootcamp, onde a gente fez um treinamento bem próximo a um treinamento de exército, tiveram explosões. Além do bootcamp, né, de tudo mais, dos treinos, o que eu fiz foi me imaginar dentro da guerra. Eu falei, caramba, eu vou fingir que eu tô ali dentro mesmo. E aquilo foi para dar um pouco mais de imersão para a gente no jogo, para a gente poder dublar de uma forma mais intensa, mais próxima daquela situação mesmo de guerra. Foi bem legal. O maior desafio da dublagem para mim, sem dúvidas, foi a dublagem deu pegando fogo. Aqui vem eles, defendam pela pátria! Está doendo, me ajudem! Nós estamos perdendo! Revivem! Tudo pronto para eles? O que está rolando aí em Minas? É, são Minas! Aaaaaaah! Para mim é uma honra, é algo que eu curti muito fazer e eu espero que as pessoas curtam tanto quanto a gente curtiu fazer. Jogue no console mais avançado do mundo.